Pim Pong Oi, 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 oi Inscreva-se Este é um anúncio para produtos do Bebê Tubarão Quem escondeu os doces na Casa Tubarão? Chocoladinhos, docinhos, bem redondinhos Esse aqui? Não, ali! E que tal esse? Esse daqui? Quem escondeu os doces na Casa Tubarão? Avos, chocolates, doces bem redondinhos Avos! Ah, ah! Agora, para celebrar o primeiro dia de férias de primavera Vamos ter uma caça ao tesouro de doces Estão prontos? Prontos! Como vamos encontrar os doces? Tcharam! Esse é um mapa que mostra onde os doces estão escondidos Um mapa? Isso não parece um mapa Mas se você usar essa caneta especial Esse desenho irá magicamente virar um mapa colorido Uau! Parece mesmo magia! A ponta não tinha cor Mas quando usei a caneta nesse papel especial Ela começou a pintar o mapa Que a pintura comece! Esse suco está muito bom! Bebê Tubarão, você quer provar? Sim, por favor! Uau! É muito bom! É doce e delicioso como a mamãe falou Querido, você terminou de pintar o mapa? Pronto! Os doces devem estar bem onde os X estão O mapa está ótimo! Agora vamos procurar uns docinhos! Vamos! Vamos! Vamos encontrá-los, Durudu Docinhos, Durudu Chocolate, Durudu Caça ao tesouro legal! Eba! Docinho brilhante, onde está? Aqui está, aqui está Achei um Eba! Docinho colorido, onde está? Aqui está, aqui está Achei dois Eba! Veja todos os doces que achei! O que acha? Eu só usei o mapa e eu achei! Ai não, bebê Tubarão! Você está bem? Ufa! Sorte que meus doces estão salvos! Ai, os meus doces! Vo, 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 vo? Você viu o meu doce? Certeza que vi ele rolando pra cá! Aham! Então você é o famoso bebê Tubarão! Ah, vovô! Você viu o meu docinho? Eu... Eu não sou o vovô Tubarão! Eu sou apenas um coelho guardião lendário! Um guardião? Se você é um guardião, então você viu o meu doce por aí? Eu vou procurar! Vamos ver... Essas boias redondas legais para nadadeiras! Elas são suas? Ai, nossa! Eu queria muito, muito elas! Eu sempre quis usar isso para praticar natação quando brincava na água com a mamãe e o papai! Mas elas não são minhas! Isso é seu! Não é meu! Esses devem ser... Não são meus! E esse aqui... Sim, isso é meu! Aqui está! Que tubarãozinho honesto! Tenho um presente especial para quem sempre é sincero! Presente especial? Aqui! São os brinquedos de banho, as boias e todos os brinquedos que você queria! E um presente especial para compartilhar com seus amigos! Uau! Que ovo super gigante é esse? Uau! É um tubo-água! Bom, dou isso só para tubarões honestos! Você pode aproveitar com os seus amigos... Obrigado! Olha só, pessoal! Lá vai ele! Olha isso tudo! O coelho guardião me deu todos esses brinquedos e docinhos! Uau! Que legal! Isso é tão divertido! Podemos praticar deslizamento juntos sem ter que ir no parque aquático! William, você já está começando? Vamos lá! Cuidado! Um velho coelho guardião está dando presentes? Coelho guardião! Pode me ajudar a achar o meu brinquedo super legal? Eu perdi! Olá! Você é o vovô do bebê tubarão! Cadê o velho coelho guardião? Eu quero brinquedos também! Está sendo bobinho! Este é um anúncio para produtos do bebê tubarão! Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no YouTube! Doobie! Doobie!